Olá amores, tudo bom com vocês? Prazer, meu nome é Júlia e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a resenha do aparelho de jantar 20 peças da Biona. E se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, deixa seu like e bora lá, solta a vinheta! Então amores, o aparelho de jantar está aqui dentro da caixa e eu vou retirar tudinho pra vocês verem e vou dar a minha opinião. E deixa a opinião de vocês aí embaixo, se vocês já compraram o que vocês acharam. Então amores, aqui está a caixa, ela vem dentro dessa caixa, tá? E eu já tirei os papeizinhos que vem aqui do lado também, eu já tirei, tá bom? Então agora eu vou abrir com vocês aqui. E gente, é válido lembrar, se vir alguma peça quebrada, vocês podem estar reclamando, tá bom? Eu comprei lá na Magazine Luiza, eu vou até deixar um link aqui pra vocês aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir o seu, tá? E caso vier alguma peça quebrada, vocês podem estar fazendo reclamação, que eles mandam outro pra você, tá bom? É só mandar a foto certinho. Então gente, eu vou abrir aqui, primeiro eu vou nos copos. É a xícara, né? Que falo, né? Porque eu sou pobre, então pra mim tudo é copo. Deixa eu chegar mais de perto pra vocês verem. Então gente, eu vou abrir aqui a caixinha. Ai, ai, ai. Gente, eu amo essas coisas. E agora que eu tive a oportunidade de comprar pra mim, tô mega feliz, que eu nunca tive. Mas enfim. Ai, gente. Olha só essa lindeza. Fala sério, né? Muito lindo, lindo mesmo. Vou colocando aqui em cima. Tá vendo? Muito lindinho, né? Vou colocando aqui em cima e depois eu vou tirar uma selfie pra vocês verem. Agora eu vou tirar os pratinhos da... Que põe a xícara em cima, né, gente? Porque, que nem eu falei, eu sou pobre, então eu não sei os nomes que se dá, né? Eu falo pratinho de sobremesa, mas eu não sei. Aqui que dá. Aí o pratinho. Gente, muito fofo, eu amei. E gente, tá super em moda. O pessoal tá comprando demais. Demais, demais. E quatro também. Peraí, gente, eu chego mais perto. Eu acho que o pratinho de sobremesa é esse aqui, né? Deixe aí nos comentários. É esse aqui, não é? Esse aqui é pra colocar a xícara. Fala pra câmera. Esse aqui é pra colocar a xícara. Chique, o último. E esse aqui é o de sobremesa. Muito fofo, gente. Se você quer comprar, compre mesmo. Que é muito lindo. E tem esse mais fundo. Que serve pra tomar uma sopinha daquelas, né? Muito bom. Gente, eu tô embresconada com a qualidade. Com essas estampas, que é muito linda, gente. E tá muito em alta. E tem... Agora eu vou tirar devagar, né, meus amores? Eu tenho esses daqui. Que é mais raso. É o próprio raso. Gente, eu vou tirar tudinho aqui. Eu vou organizar do jeito que tem que ficar. E vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Ficou assim. Gente, eu já me duro. Já pensou receber uma visita especial com esses jogos? Nossa senhora. Vai lá cá, gente. Sério. Tá muito linda mesmo. Muito lindo. Então, gente, agora eu vou dar minha opinião. O que eu acho, né? O que eu achei da qualidade da embalagem e tudo mais. Então, gente, eu vou dar minha opinião sincera. Porque eu não gosto de ficar visualizando marca. Se eu gosto, eu gosto. Eu falo, sou sincera. Tá? Pode até ver nos meus vídeos anteriores. Que eu mostro mesmo. Marca de produto que eu uso. Que eu gosto. Tá? Então, a minha opinião sincera. É aqui. Sobre a embalagem. Veio tudo direitinho. Tudo fechadinho. Tudo de um jeito que não quebre. Não facilite pra quebrar, tá? Achei, assim, que faltou, tipo assim, botar um isofor ou um plástico molha. Mas, mesmo assim, chegou aqui intacto. Sem nenhum quebradinho, como vocês estão vendo aqui. E material de excelente qualidade. Ótimo, gente. Ótimo. Superou a minha expectativa. Superou, sim. Eu nunca tive um desse. Minha primeira vez. Depois de casada, né? Eu tenho. Sou casada há três anos. Então, é a primeira vez que eu tenho um jogo desse. E se eu tivesse que comprar novamente, eu compraria com certeza. E o valor que eu paguei foi R$150. Mas, lá na Galinha do Ilo, eu costumo abaixar o valor. Tem dia de promoção. Tem dia que não tem promoção. Tem dia que é pré-de-grado. Tem dia que não tem. Eu comprei por R$150. Mas, chega aí, R$150, você consegue comprar também. Tá bom? Então, gente. Essa é a minha opinião sobre esse aparelho de jantar. Tá bom? E se você gostou, deixe seu like. Comente aqui o que você acha desse aparelho de jantar. Tá bom? E me segue lá no Instagram. Tá bom, amor? Então, amor? Eu tô ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.